Entretem-me, não é só numa briga, onde tu podes sair ferido Por vezes também, em conversas com um amigo Então não deixe pra amanhã, o que tu podes resolver hoje Tem vezes que não concordamos, nem porque nunca fiquei do teu lado Nós tivemos que manter a distância, porque nossos sonhos foi quase copiado Tu pensas que tá meses distante a ti, isso me deixa boi-fliz Só penso que não fiques triste, porque isso me deixa infeliz Alguns meses depois, pusemos a raça na boca do povo Eu sei onde eu vou, não tô sozinho porque eu tô com o meu povo Eu acredito que tem um sentido que a raça na minha nariz é ouvido Pusemos a raça na boca do povo Fomos engolidos, tipo comprimidos, num organismo Purchase your tracks today Tu sabes bem, então não desisto, me multiplico O dia vai me ver, quando eu te ver por cima do palco Eu juro que eu não vou te reconhecer Purchase your tracks today Alguns meses depois, nós criamos a raça Não tenta vir com teu projeto abençoado Com Deus no comando, sonhos alcançamos Futuro é uma linha, nega, nos traçamos E brincamos com o Mike, tá aqui o resultado Raça tá no beat, o boi fica assustado E as dicas que eu lanço, te deixa irritado Melhor dessa shit e fomos consagrados Tô com a raça necessidade, até muito longa caminhada E o desculpe pelo dano, nos guia a nossa boca Coisa que tá na frente desse bairro, portanto Nunca mais alcanço a coisa e teus ganidos Pensa que também já me enfrenta Vê se lança e bomba, porque com o sonho me acerto Alguns meses depois, nós fazemos a raça Na boca do povo Eu sei onde eu vou Purchase your tracks today Purchase your tracks today Vivi a minha life como se fosse novela E acabei sendo um avalo, pelas as mesmas atrizes Mas o tombrou-se a receita pra apurar as cicatrizes Ensinei Descubri-me-se entero, pode giz Numa questão de escolha, sei que vocês podem enxergar Não preciso micro-escola pra poder-se ampliar No meio de tanto faz, tivemos que nos retirar Raça tem termina o toco, já tá dá o que falar E a caminho desse toco, estamos pra desembarcar Começamos tipo nada, raça já tá nessa estrada Eu e o Kiss e Ramesi, matamos no povo disse Puto fica calmo, eu não gosto de chatice Até que eu sou o filho da Ivalina Alice Ah, meses depois, raça na boca do povo Até o coelho da Páscoa sabe que tamo a levar ovo Os heras ficaram assustados quando viram-nos contra nós E pra quem chegou agora, seja bem-vindo mesmo Alguém meses depois Pusemos a raça na boca do povo Pusemos a raça na boca do povo Eu sei onde eu vou Não tô sozinho porque tô com meu povo Porque tô com meu povo E acho quero E acho quero